Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Vamos aqui com o prefeito Silvio Rafael, que vai falar um pouquinho pra nós dessa notícia que levantou os ânimos da cidade mais uma vez ontem com a questão da volta do rodeio. Prefeito, pra ficar meio explicado pro pessoal de casa aí, como é que se deu todo esse processo? Bom, primeiro eu gostaria de fazer um pedido. Nós estamos ao vivo e eu quero que tu faça uma edição sem cortes. Exatamente como se a gente estivesse conversando natural, porque às vezes na edição tu consegue, às vezes tira a vírgula e aí acaba mudando. Bom, primeiro era um sonho. Nós estávamos aqui projetando um rodeio diferenciado, muito baseado realmente no rodeio de Porto Alegre, proporcional, né? Respeitando o tamanho de Porto Alegre. Nós buscamos lá por intermédio de conhecidos uma pessoa, o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Kleber, que veio aqui e fez uma reunião com todos os gaúchos aqui. Todos não, mas convidamos vários pra vir aqui e ouvir a explanação dele. Primeiro nós queríamos pegar a expertise de trazer mais gente pra TAPS. Vamos pôr mais duplas pra laçar, enfim, tornar um rodeio grande. Bom, a partir desse momento, começou a se estudar, de novo dizendo, proporcionar o que seria o rodeio de Porto Alegre. Eles diziam lá que só a parte campeira e gaúcha já não mantém um rodeio com shows e tal. E aí nós fomos evoluindo. Digo, bom, vamos fazer o acampamento da arte gaúcha junto, né? Só que o tempo ficou exíguo, né? Quando nós fomos fazer o termo, vamos dizer assim, o edital de licitação, começava a encurtar as classificatórias e tal do evento acampamento. Resolvemos abortar o acampamento, temos que ficar um evento grande, campeiro, com um show grande também. E aí puxamos pra dentro do edital um show nacional. Até aí tudo bem. Nós vamos abrir um certame licitatório, que seria amanhã, e que as pessoas vinham aqui, ou as empresas, disputassem. Seria uma, como é que se diz, uma produtora. Seria, nós repassaríamos um dinheiro X, né? Que seriam 150 mil reais, pra que uma produtora viesse aqui e nós entregávamos o parque pra eles, não teria envolvimento de ninguém da prefeitura, ninguém. Na verdade, não precisava trabalhar, não precisava fazer limpeza, não. Isso é tudo com eles. Entregou o parque, deu os 150 mil e vai receber o parque daí quando terminar o rodeio. Não haveria envolvimento de hora extra, de funcionário, enfim. Mas aí começaram as dúvidas, né? Como é que aconteceu? É claro que nós estávamos tratando com essa pessoa, tratando, e digo, uma pessoa honrada, uma pessoa que faz o rodeio, não é de agora, é de muito tempo. Mas havia muita conversa com ele nesse sentido, de como seria, porque tu não pode fazer um evento pra dar errado. Então tu, 150 mil, tu não traz um show nacional aqui e nem faz o aparato todo que prepara pra isso. Precisaria um galpão, por exemplo, de Q30 ali como tinha, não é um galpão igual que nós colocamos pirâmides. Seria um galpão de Q30 com fechamento lateral, com piso e tal. Isso tem custo. Um palco pra trazer um artista nacional tem que ter um jeito, um camarim, enfim, bilheteria. Os caras não veem em evento que não tenha todo esse aparato. Ainda tem exagero de artistas pedirem camarim sem toalha branca. É, então tem uma série, mas nada era conosco, tudo com uma produtora que são acostumados a fazer esse tipo de evento. E que possivelmente essa produtora que viesse a ganhar aqui tem que ter alguma ajuda, algum patrocínio de fora, senão ele não conseguiria obter lucro. Mas isso não nos interessava, nesse momento, nós tínhamos colocado 150 mil, que nós teríamos um evento regional aqui que nós não íamos puxar a gente de São Lourenço, de Guaíba pra baixo, Porto Alegre, e viria pra TAPS. Então nós teríamos ali um evento que ia trazer, de repente, um show, eu estava falando em show sertanejo, mas era um show nacional, podia ser a gente trazer 4, 5 mil, 6 mil pessoas nesse dia. O ingresso seria de graça nos outros dias, ou um quilo de alimento não perecível, enfim. E ia ser um rodeião, vamos dizer assim, um rodeio que a gente nunca viu. Mas como aquelas falas que a gente ouviu, diziam, olha, o pessoal está te cuidando, o pessoal vai te denunciar e tal. Então já ficava, teve uma fala, teve uma segunda fala. E aí foi, houve o evento do rodeio de Porto Alegre. Eu não quis nem ir lá no rodeio de Porto Alegre, primeiro, pra mim não criar uma expectativa pro nosso aqui. Porque tu pega uma expectativa de um grande, chega no nosso, menor um pouquinho, tu fica frustrado. Eu nem vou lá olhar. Sabia que estava, olhei pelo canal, tinha um canal especial ali, viu os caras laçando, largavam 3, 4 bois juntos, encorrendo, enfim, o pessoal laçando, eu vi que estava bonito. Muita gente e tal. Segunda-feira passou o rodeio, segunda-feira recebi uma ligação, e eu agradeço até hoje essa ligação que eu recebi. A Renata Lopes me ligou e disse, olha, ocorreu um rodeio em Porto Alegre, e houve um fato inusitado. A pessoa no microfone falou que estava indo a Tapes, fazer um rodeio dia tal, 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 com um artista tal, e eu digo, mas só um pouquinho, o seu pregão é sexta-feira, que seria amanhã, como é que ele vai anunciar um tempo antes o resultado antecipado? No mínimo estava tentando adivinhar, ou no mínimo não estava deixando, sim, tu faz mil sugestões na tua cabeça. Aí eu digo, não, para mim foi a gota d'água, é melhor tu cancelar esse pregão, nunca falei em cancelar o rodeio, falei em cancelar o pregão, porque aí minha cabeça começa a dar volta. Eu fui na sentinela, anunciei o rodeio. Os gaúchos nossos que laçam em outros rodeios, falaram, ó, o nosso rodeio é dia das mães em Tapes, todo mundo saiu espalhando, fazendo boca a boca para ter gente no nosso rodeio. E aí daqui a pouco tu vê, não tem rodeio, depois passa em Tapes, não tem rodeio. Porque todo mundo sabe aqui, e isso é visível para os telespectadores, é o seguinte, para nós abrir aquela cancha, nós tivemos ali uma luta, houve denúncia, houve isso, aquilo, a cancha esteve fechada, trancada, por vários anos, aí nós abrimos em 2016 com licença de operação. Fizemos um rodeio, o segundo rodeio, e depois fizeram um mini rodeio dia 20 de setembro, quer dizer, esse seria o terceiro rodeio, um terceiro rodeio grande. Então, nós queríamos fazer alguma coisa diferente, para chamar pessoas aqui para Tapes, né? Porque normalmente o gaúcho entra ali no rodeio, no parque do rodeio, e não vem no centro conhecer a cidade. Nós queríamos que aquilo tornasse amplo, que tivesse uma busca da região para esse sentido. Então, eu, bom, cancelamos o pregão, voltamos a estaca zero, mas na minha cabeça dando volta. Eu digo que eu tenho que procurar o pessoal de novo para ver se, para a gente não deixar na mão e não passar por um, por não ter palavra. Nós falamos que ia ter rodeio. E, nesse sentido, buscamos novamente um entendimento com o CTG, buscamos aquela velha comissão, e que, diga-lhes de passagem, essa comissão está aberta para todos que quiserem ajudar, não tem comissão fechada. Daqui a pouco eu tenho aqui reunião com o vereador Marcos Viglo, que, nesse sentido, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que se somar, porque eu acho assim, quando tem um evento no município, seja ele do tamanho que for, se tiver todo mundo engajado na volta desse evento, ele dá sucesso. Se nós dividir o evento, não dá sucesso. Alguém fala mal e tal. Pode ter falhas, é normal acontecer falhas, mas a gente quer, no máximo, que tudo dê certo. Então, nesse sentido, terá o rodeio. Será mais modesto, mas não menor que Sentinela, não menor que Arambaré, não menor que Camacuã, com a premiação de 20 mil reais. Isso já foi acertado, porque, no mínimo, nós temos que oferecer o que Sentinela ofereceu. E isso aí foi o pessoal da comissão, no CTG, não, não. Então, nós damos 20 mil reais. E a prefeitura vai licitar estrutura. Aí vão licitar arquibancada, segurança, carreta de banho, etc. O próprio lugar onde vai ser o evento, show, enfim. Já tem data já para essa licitação? A data da licitação é o seguinte, vai ser lançada amanhã, terça, não, desculpa, hoje é sexta, não, hoje é quinta, sexta. Vai ser lançado terça-feira que vem, tem que circular num jornal regional, circula quarta-feira, e possivelmente vai ser aberto, é um pregão presencial, de oito dias úteis, dia 22, 23 desse mês, já sai o pregão. Bom, aí sim, é só estrutura, não tem um aparato de produtora, nada, é uma coisa mais simplificada, e acredito que se Deus quiser, vai estar garantido o nosso rodeio para o dia das mães, então vai ser dia 10, 11, 12 de maio. Dia 10, 11, 12 de maio. Ontem rolou muitas informações desencontradas, e o pessoal que tinha organizado já outras vezes, é o mesmo grupo que juntamente com a prefeitura está organizando? Na verdade, o seguinte, são pessoas voluntárias, não ganho nada para isso. teve um rodeio que eles fizeram, e que eu tinha até pena, deu uma chuvarada do cão, uma chuva, e o pessoal estava lá agarrado e lutando, enfim, e são as pessoas voluntárias, por isso que eu digo, por isso que eu convoco, daqui a pouco vai estar aqui o vereador, eu vou convocar o pessoal dele também, para fazer parte desse, nós temos uma conjunção, uma união, porque os gaúchos, tem um nicho de gaúchos aqui, muito grande, que merece que a coisa seja grande, entendeu? Então, é o boca a boca de novo, a união de todo mundo, para que tudo dê certo. E aí